Eu fiz um trabalho de oração na semana passada, a primeira vigília, e ainda tinha pessoas sendo reveladas pelo lenço branco, e uma mulher encontrou na casa dela um boneco de voodoo, todo amarrado, e aquele boneco de voodoo era a vida dela, era a amarração que fizeram para ela, teve gente que encontrou sapo na cama, com a boca costurada, eu contei de uma mulher que o travesseiro dela fedia a carne podre, fedia a carne podre, porque o trabalho de oração, o trabalho espiritual, o maligno tem que se manifestar, ele não fica escondido, porque normalmente os bichos espirituais, os demônios da macumba, se escondem debaixo da cama, nos cantos da casa, é o caso por exemplo daquela pessoa que na casa dela, ela é assiada, é limpa, a casa dela não tem problema de esgoto, e de repente aparece um fedor, um mau cheiro, um fedosão, e ela não sabe de onde veio, aquilo é o bicho se arrastando na sua casa, é o caso daquela pessoa que ouve chamar pelo nome, vai atender, não é ninguém, mentira, não é ninguém, é claro que é, uma pessoa que ouve chamar pelo nome, vai atender, e ela fala assim, gente, eu ouvi, parece a voz do fulano, porque o bicho imita a voz de uma pessoa, parece a voz da fulana, vai atender, mas não tem ninguém me chamando, tem sim, não é que estão fazendo macumba contra você não, já fizeram e o bicho já chegou, o jogo é muito mais pesado do que aquela pessoa ingênua, inocente imagina, então esses nós de amarração, que prende a doença no seu corpo, que prende a amarração financeira, o embaraço e nada vai para frente, que prende a derrota sentimental na sua vida, tem que ser desfeito, tem que ser desfeito, que prende o vício na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu namorado, tem que ser desfeito, sofrimento mandado, tem que ser desfeito, espíritos territoriais, eles existem? e aí e aí e aí